Na aula anterior, vimos que a energia livre do sistema depende da mistura formada pelos reagentes e produtos. Vimos que toda a reação tende espontaneamente no sentido da diminuição da energia livre. E pela lei da ação das massas, podemos definir razões de concentrações que estão no ponto de equilíbrio e representamos esta razão por um K maiúsculo. Assim como outras razões que estão aquém ou além do ponto de equilíbrio e que são representados por um K maiúsculo e denominado de razão K ou quociente K da reação. A razão K aparece nesta equação a qual permite determinar a energia livre de reação, que é o ΔGR. A energia livre de reação só pode ser determinada fora do ponto de equilíbrio. Antes do equilíbrio, a variação de energia livre é menor que zero. O sinal negativo está indicando que a energia está diminuindo. No ponto de equilíbrio, a energia livre dos reagentes é igual à energia livre dos produtos, determinando uma variação de energia igual a zero. Isso significa que no ponto de equilíbrio, a equação da energia livre de reação é igual a zero e a razão K passa a ser denominada de constante de equilíbrio, cujo valor é obtido pela equação final. Na aula anterior, vimos como obter o valor de K a partir da energia livre padrão de formação dos óxidos, que tomam parte da reação de decomposição do tetróxido de nitrogênio. Neste problema, obtivemos o valor da energia livre padrão de menos 4,73 kJ por mol, que aplicada na equação gera o valor da constante de 6,73. Veja que analisando os valores que estão nesta equação, notamos que é possível eliminarmos todas as unidades, Isto explica por que a constante não tem unidade associada ao seu valor. Estamos vendo que o quociente Q e a constante K fazem parte de uma mesma definição. O uso desta definição depende apenas do ponto do desenvolvimento da reação. Então se torna importante conhecermos a relação entre estes dois valores. Para isto podemos trabalhar com um gráfico que expõe essas relações, inclusive com a variação da energia livre da reação. O gráfico mostra, na ordenada, a variação da energia livre de reação, que é refletida na linha verde. As setas ressaltam o sentido do desenvolvimento da reação. As três regiões do gráfico mostram a relação entre Q e K. Observe que o início da linha verde representa o aporte de energia livre contida nos reagentes. O ponto final da curva registra o aporte de energia livre dos produtos. No equilíbrio, a tangente à curva tem uma inclinação zero, mostrando que ΔG é igual a zero no ponto de equilíbrio. Quando o quociente Q apresenta valores menores que K, isto representa que o sistema contém energia suficiente para a formação dos produtos no consumo de reagentes. Quando Q é igual a K, a quantidade de reagente que ainda está presente no sistema não contém energia suficiente para prosseguir a formação de produtos. O sistema entra em equilíbrio. Quando Q é maior que K, é sinal de que um efeito externo à reação propiciou uma maior quantidade de produto, o que equivale a um aporte maior de energia livre do que aquela que está prevista pela constante de equilíbrio. O sistema vai reagir decompondo os produtos, reconstituindo reagentes até que as quantidades correspondam ao valor da constante, tanto em massa como em energia livre. A localização do ponto mínimo da curva de energia está relacionada ao valor da constante. Quando o mínimo da curva de energia livre se posiciona próximo à energia livre dos produtos, a reação tem grande potencial de conter mais produtos do que reagentes no ponto de equilíbrio. Aí a constante será maior que a unidade. Quando o mínimo está mais próximo dos reagentes, a reação tem pouca tendência a formar produtos, porque o equilíbrio fica próximo à energia dos reagentes puros. A menor quantidade de reagente consumido já exauriu a quantidade de energia produzida pelos reagentes, impossibilitando a continuação da reação. Isso também explica o que determina por que as constantes são maiores ou menores do que 1. Por enquanto, isso é suficiente. Na próxima aula, abordaremos o deslocamento de equilíbrio. No caderno de apoio estão exercícios para reforçar esta teoria. No caderno de apoio estão exercícios para Hopá, Obrigado.